Eu perguntei, tem uma influenciadora digital que recentemente saiu uma matéria dela que mandou embora funcionários e tal, 30%, a outra revista fala 50%. E aí tem o pessoal que segue, vem, fala, a gente escuta, ouve e tal. Poxa, duas mansões. O outro lá que é de finanças, ele sempre falou, eu era até colega dele, falava que não compra casa, tem uma casa de 15 milhões. Então assim, é muito bonito para os seguidores que bancam o dinheiro para a empresa, não ter uma casa, mas eu quero ter a minha casa própria. Eu sempre fui um influenciador da área financeira e eu sempre pedi para vocês que uma casa é é um bem que você jamais pode não querer ter. E graças a Deus eu consegui, durante esses seis anos que eu toco nesse assunto, eu não vou falar milhares não porque eu não recebi esses milhares, mas centenas próximos dos milhares eu já consegui. Então eu tenho vários nomes aqui que hoje tem uma casa própria porque me escutou, me ouviu e conseguiu. Edinho, Ricardo, Ricardo, segundo Ricardo, Moisés Lima Lima, Marina, a Márcia, a Cláudia, Daniel, o Beretta, o Clóvis, o Tiago, o André, a Patrícia, quem mais? Eu to falando do grupo do Black Card também, o Diego e outros mais que conseguiram comprar uma casa junto aqui no nosso canal. E aí o que acontece? Vocês a vida inteira devem ter ouvido falar ou depois dessa nova fase de internet aí que apareceram muitos influenciadores de finanças que pregam que casa não é investimento, casa é prejuízo e que é muito melhor você viver de aluguel do que ter uma casa. E não está errado. Quando você fala assim, na teoria, a teoria é muito bonito, a teoria é muito gostoso. Eu sempre ouvi assim, se você tivesse investido desde os seus 15 anos mil reais, hoje com os 40 você tinha 2 milhões. Eu sempre ouvi isso, com 20 anos investindo 2 mil reais por mês, hoje eu teria 5 milhões. Se você tivesse lá atrás colocado em criptomoeda 50 mil reais, hoje você teria 5 milhões de criptomoeda. Então, eu sempre ouvi isso e sempre me indaguei as coisas. Porque uma coisa é você viver com o dinheiro de trabalho que você tem e como que você junta isso. E a outra forma é você ter o dinheiro e saber fazer isso virar mais dinheiro. E quando eu falo que o importante é ter uma casa e você comprar uma casa que ela é uma base do alicerce de uma família. Porque eu tenho certeza que quem tem a sã consciência não quer pagar aluguel. Mas aí você vai entrar numa conta. Você vai entrar numa conta e eu sei que a conta, que se eu mostrar pra vocês aqui, ela inverte tudo que eu estou falando. Porque é bonito o que eu vou falar aqui e vou mostrar pra vocês. Só que a prática não funciona assim. Eu perguntei, tem uma influenciadora digital que recentemente saiu uma matéria dela que mandou embora funcionários e tal. 30%, a outra é uma revista que fala 50%. E aí tem o pessoal que segue, vem, fala, a gente escuta, ouve e tal. Poxa, duas mansões. O outro lá que é de finanças, ele sempre falou, eu era até colega dele, falava que não compra casa, tem uma casa de 15 milhões. Então assim, é muito bonito para os seguidores que bancam o dinheiro pra empresa não ter uma casa, mas eu quero ter a minha casa própria. Cara, não bate a balança, ela não fecha a conta. Então, só pra vocês terem ideia, geralmente o aluguel é 1% do valor. Então, só pra vocês terem uma ideia. Você imagina um financiamento de uma casa de 300 mil reais e você pagar, por exemplo, vou pegar o Edinho, por exemplo. O Edinho é mil e pouco, né? Deixa eu perguntar pro Edinho. O Edinho vai me falar aqui, porque eu não lembro quanto que é a parcela dele. Deixa eu ver se ele me responde. Qual é o valor da sua casa? Rápido. Da sua casa. Fala logo. Edinho. Vamos ver se ele me fala aqui, deixa ele me falar aqui, pra mim fazer um cálculo com vocês aqui. Enquanto isso, deixa eu beber um mirinite aqui, pra me dar asas. O que eu preciso também, né? Então, vamos lá. De novo, tá, pessoal? Se eu entrar nessa onda de... Ah, que se aplicasse... Eu sei disso. Vamos lá. Você pega lá. 12... É 360 meses, né? Vamos lá. 1.900 vezes 360. 684 mil reais. Aí você coloca esse valor aí, vezes 14, daria mais 100 mil. Mais 100 mil, mais 960, mais 684. Vamos falar aí de quase... Vamos falar... Vamos redondar 800 mil reais. Então, o Edinho teria 800 mil reais. Mais corrigido, vamos falar aí... 1 milhão... Vamos falar 1 milhão... É, 1.900.000. Tá? Mais ou menos assim de rentabilidade. Logicamente que você fala, nossa, se eu tivesse aplicado durante 30 anos 2 mil reais, eu teria lá à frente 2 milhões, 5 milhões de reais. Tudo bem. Você vai trabalhando seu dinheiro investindo aqui, tal, tal, se você consegue fazer isso, você vai viver a sua vida investindo, você aguenta pagar aluguel. Não é assim que funciona. A maioria dos brasileiros, eles têm uma renda fixa, paga o aluguel e se alimenta. Você conhece alguém desse nível que vocês participam aí, que ficou rico fazendo essa manobra? Porque eu não conheço ninguém. Aqui no grupo do Black Card Luxo, por exemplo, nós somos mais de 14 mil. Eu não conheço um que fez essas operações que ficaram milionários. Só que eu conheço as pessoas que estão aqui no grupo do Black Card Luxo que compraram uma casa própria, duas casas, três casas e vivem com casa de aluguel. Eles compraram uma, duas, três casas e sim, divide a casa com aluguel. E quando a gente pega uma casa própria, no caso, financiar uma casa própria, porque eu não tenho dinheiro de comprar à vista, logicamente se eu tivesse dinheiro de comprar à vista, eu compraria a casa própria à vista, não financiado. É o melhor dos mundos. De novo, eu falei pra vocês aqui, não é legal você pagar juros pra banco, ninguém quer pagar juros pra banco. Só que se eu tenho uma condição de comprar uma casa financiada e o banco me aprova o crédito, e eu tenho condições de pagar aquela parcela, eu vou comprar. Por exemplo, o Edinho paga R$ 1.900 na casa própria dele. Uma casa igual a do Edinho, ele alugaria por R$ 2.200 na localidade onde ele mora. Então, R$ 2.200, R$ 2.400. Se o Edinho pôr pra alugar, porque o Edinho alugou. Se o Edinho colocar pra alugar a casa que ele alugou, ele conseguiria R$ 2.200, que é o que pagam lá pra ele. A pessoa paga pro Edinho R$ 2.200 de aluguel, mais o condomínio, e o Edinho pega desses R$ 2.200 e paga a parcela da casa. Ou seja, o Edinho investiu o dinheiro dele. Ele não tá pagando nada. Ou seja, o inquilino paga a casa que é do Edinho. E o Edinho mora na casa da minha mãe. Então, o que acontece com meu pai? Isso é investimento. Você tem uma casa própria. Agora, quando eu devo fazer isso? Por exemplo, comprar uma casa própria com os juros que lá atrás, quando eu falava, é o melhor momento de comprar casa própria. Hoje, é bom comprar casa própria? Eu vou mostrar pra vocês as taxas de juros de bancos como está hoje. Lá atrás, não era isso. Quando eu comprei a minha, juros de R$ 6.99 ao ano, R$ 0.50 e pouco ao mês. Tá vendo aí? Então, BRB R$ 8.27, juros alto. Caixa R$ 8.85, juros alto. Itaú R$ 9.99, juros alto. Inter R$ 9.48, Bradesco R$ 9.50, Santander R$ 9.99. Então, lá atrás, BRB, vocês se lembram do filho do Bolsonaro? Financiou com R$ 3.30. R$ 3.30. Eu financei com R$ 6.99 no Santander Select. O BRB estava com uma taxa de 4% financiamento de casa própria. Hoje, está R$ 8.27. R$ 6.50, se eu não me engano. Então, vale a pena eu financiar uma casa própria? Eu sou a favor que vocês tenham um bem próprio. Eu sou a favor. Porque eu sei que no dia a dia, da forma que nós trabalhamos hoje, é corrido. A gente não consegue juntar dinheiro. Muitos alimentam a mãe, o pai, a avó, o vô que mora junto. Então, eu conheço todo tipo de pessoas que vivem juntos, que acabam não conseguindo juntar dinheiro da forma que gostaria de juntar-se. E aí, vai passando o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o dinheiro não rende tanto como gostaria. A pessoa desiste. Ela pega o dinheiro e vai fazer uma viagem no cruzeiro. Quando ela volta, ela fala, por que eu não comprei uma casa? Então, quantas pessoas eu ouvi dizendo isso? Pessoas que não têm uma estrutura que pode fazer em ter uma casa própria. Gente, não é difícil você querer mudar uma postura para você viver. Vou mostrar para vocês ao vivo, tá bom? Então, vamos lá. Você vem aqui no BRB, no mobile, e aqui tem, por exemplo, o financiamento imobiliário. Então, por exemplo, pessoa física, eu vou escolher aqui um imóvel residencial. Vou colocar aqui uma casa. Aqui, pessoal, ele já puxa automático. Empreendimento financiado pelo BRB, não. Empreendimento financiado pelo BRB, não. Imóvel BRB, não. Imóvel particular. Então, você escolhe o que você quer. Taxa referencial. Taxa do balcão. E o valor do imóvel. O valor do imóvel, por exemplo, eu vou financiar 100% pelo banco. Eu não quero dar entrada. Aquela jogadinha que eu aumento o valor do imóvel, simulo, depois eu faço uma compilada com o corretor. Então, vamos lá. Mas vamos fazer uma jogada certa, só para vocês entenderem. Vou pegar aqui um valor do imóvel de 270 mil. Tá ok? 270 mil reais. E vou... O valor financiado é 270. Eu vou financiar 216, tá? O valor do imóvel que o Edinho comprou ficou 205. 216 mil. Meses, 36... 360, perdão. 360 anos, meses. Ou 420. Vamos no 420, que é mais tempo. 420 meses, que é o prazo máximo. Por exemplo, 420 meses, 30 anos, eu tenho 44. Então, eu poderia fazer. Agora, quanto mais velho você for de idade, menos tempo eles financiam para você. Tá? Então, o ideal é o quê? Um menino novo, agora de 18 anos, 20 anos, já ter um... Já pensar em comprar uma casa própria. Você vai pagar a sua casinha, que é sua. Quando você chegar nos 30, nos 40 anos, eu vou ensinar a vocês a quitar isso aqui rápido. Tá? Não pensa que isso aqui vai ser assim, não. Pera aí. Eu vou explicar uma técnica para você matar isso daqui. Ih! Meu amigo, tem 18 anos. 18, para 20, são 2. Para 30, são 12. Com 33 anos, você tem uma casa própria. E você já pode casar, levar a sua mulher e fazer um time de futebol na sua mansão. E você também vai mostrar isso daqui. E aí E aí Tchau, tchau.